Mas o polígrafo é trigo limpo e farinha a amparo. Tu gostas do polígrafo. Eu gosto do polígrafo. Eu gosto do polígrafo e quero fazer. E portanto, temos aqui... Tu queres fazer o polígrafo? Sim, sim, queres fazer o polígrafo. Tu sabes que vamos fazer o polígrafo, Fátima. Nós falamos sobre isso. Portanto, coloca aqui a mão. Portanto, este tem um espanhol e uma máquina. Nós temos esta macacada comprada na Primark. Portanto, basicamente, não é da Primark, ok? Eu vou só chamar a Inês aqui para o pé de nós. Portanto, isto vai acerir a verdade das minhas... Com certeza. Eu adoro, sério. Eu queria só chamar a Inês para nós cumprimos a cota de choradeira no nosso programa. Como sabem, dá grandes audiências. A Inês vem aqui para o pé de nós. É uma exímia carpideira. E portanto, senhoras e senhores, vamos agora entrar no polígrafo do 5. Vamos a isto, Inês. Inês, já estás a chorar, como veis? A Inês já está a chorar. Vamos então, tal como nos programas da especialidade, a Fátima respondeu a várias perguntas. E agora vamos saber se a Fátima disse ou não a verdade. Fátima, estás tranquila? Conseguimos então ver o batimento do coração da Fátima. E vamos então à primeira... Não posso cruzar a perna, não é? Sim, sim, sim. Não podes. Ah, não podes. Não podes. Portanto, fizemos estas perguntas anteriormente à Fátima. Vamos à primeira pergunta. A Inês está muito convalida. A pergunta... Já quiseste dar um tapinha na Cristina Ferreira? A Fátima respondeu não. E a máquina diz que a resposta é... Verdade! Muito bem. A pergunta... Já tiveste algum convidado com mau hálito? A Fátima respondeu não. E a máquina diz que a resposta é... Mentira! A Inês está péssima. A chorar, hein? A pergunta... A audiência está a bater lá em cima. Vai buscar a Kelly Bailey. A pergunta... Estou a brincar. Alguma vez disseste a alguém... A gente que depois combina qualquer coisa sabendo perfeitamente nunca combinarias nada com essa pessoa? A Fátima respondeu sim. E a máquina diz que a resposta é... Verdade! A pergunta... Alguma vez tiveste um crush por um colega de trabalho? A Fátima respondeu... Deves ter muito a ver com isso. O que nós contámos como um sim. E a máquina diz que a resposta é... Verdade! A Inês está péssima. A Inês, calma! A Inês não está a aguentar. Calma! A pergunta... Reflição. Sério, está-me a refligir. Estás bem, querida? Não. Não estás. A pergunta... Alguma vez libertaste um gás numa circunstância inapropriada? A Fátima respondeu... Não. E a máquina diz que a resposta é... Mentira! Fátima... Fátima... Não deve ter dado por isso. A pergunta... Calma aí mesmo. Recebeste algum convite por parte da SIC? A Fátima respondeu... A resposta vai ficar para depois do intervalo. Fiquem por aí. Daqui a pouco a resposta da Fátima. Acreditem. Não querem perder a segunda parte do 5 para a peraite. Maravilhosa, Fátima. Logo, fiquem por aí. Até já. Como prometido, vamos já desvendar o que diz a nossa máquina sobre a última pergunta à Fátima. À pergunta... Recebeste algum convite para ir para a SIC? Fátima respondeu... Mete-te na tua vida. E a máquina diz que a resposta é... Vai buscar. Essa é a resposta da Fátima. Recebeste algum convite ou não para fazer essa pergunta? Não, podes fazer, não recebi. Não recebeste? Não. Estou a ser sincera, não recebi. Estou.